Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Remo que pode se perder um dos seus principais jogadores para o próximo ano, eu quero comentar aqui com vocês como que fica a situação de alguns atletas como por exemplo o Anderson Shoa, o Moriqui, as confirmações de saída de atletas experientes que eu quero comentar aqui com vocês e também sobre a permanência ou não do seu atual comandante o Ricardo Catalá, que chegou e pelo menos conseguiu arrumar a casa na equipe do Remo mas longe de conseguir levar a equipe para a próxima fase, o quadrangular final da Série C você manteria o Ricardo ou não para o próximo ano? quero que deixe aqui embaixo nos comentários e também vamos comentar com vocês nesse vídeo de hoje só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar me ajuda bastante e também para você sempre continuar recebendo atualizações de conteúdos novos que trazemos aqui no canal em média de 4, 5 vídeos por semana da equipe do Remo então não se esqueça de se inscrever para você sempre receber as atualizações bom, antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da DG Store que mandou todas essas camisas aqui que eu estou gravando o vídeo para vocês e diversas outras dos meus outros canais essa aqui é do meu canal do Cruzeiro, Cruzeiro News vou lá se inscrever também a DG que mandou essa aqui parceira do canal há mais de 2 anos as opções personalizadas das camisas tem também as opções normais que você encontra então do seu time do coração às vezes você pode achar então as camisas do Remo lá na DG mas eu vou mostrar aqui mais outras de outros times tanto nacionais quanto também internacionais para vocês frete grátis para todo o Brasil e melhor, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Cartel você tem 10% de desconto ao você adquirir sua camisa fora o frete grátis para todo o Brasil então por exemplo, essas camisas aqui de times internacionais saindo de R$130 a R$100 vai ter bastante variação mas ela sem a personalização por isso e personalizada com seu nome e o número a saída então a partir de R$160, R$150 então o importante é você seguir a DG Store lá no Instagram que eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado você clica lá, segue, vê as promoções se apareceu uma que te interessa fala aqui que veio pelo canal, pelo Black Cartel fala ó, vim pelo Gustavo do Black Cartel você vai ter 10% de desconto e o frete grátis bom, então vamos lá quero falar aqui sobre o Ricardo Catalá técnico que foi contratado aí para os últimos jogos podemos dizer assim, da Série C do Campeonato Brasileiro e muita gente está se perguntando você é a favor ou não da permanência do treinador para o próximo ano onde até aqui que eu estou vendo tem se dividido bastante as respostas, eu diria que um pouco mais de pessoas dizendo sim do que não mas enfim, vamos esperar um pouco então que eu quero até ouvir o que vocês têm a dizer o Globo Esporte então trouxe esse levantamento o treinador que teve 55,5% de aproveitamento na Série C pegou a equipe vindo de uma fase terrível 4 derrotas seguidas na lanterna do campeonato da Série C e com esses 55% de aproveitamentos ajudou bastante a equipe subir na tabela foram 7 vitórias 6 vitórias, 7 empates e 2 derrotas então nesse período então no caso de 15 jogos com o comando do Remo a equipe então marcou 15 gols e sofreu 9 um desempenho realmente bem mediano mas que pelo menos manteve a equipe na Série C do campeonato brasileiro porque naquela altura quando ele chega realmente tinha dúvidas se o Remo iria pelo menos permanecer na Série C porque o risco era realmente de até mesmo um rebaixamento que eu vou deixar aqui para vocês na tabela pelo menos chegou na última rodada sem riscos de ser rebaixado nas 100 chances de classificação caiu então o Pouso Alegre com 12 pontos apenas Altos 13 pontos América do Rio Grande do Norte com 19 e o Manaus com 20 seguidos aí então por Figueirense 22 Aparecidense 22 Floresta 23 Iperanga 23 e aí então CSA com 24 e o Remo com 25 que é aquela coisa se tivesse uma vitória a mais certamente poderia chegar na última rodada com muitas chances de classificação caso tivesse esse triunfo também que aí poderia chegar até mesmo se tivesse mais uma vitória chegando ali então quem sabe 29, 30 pontos que o São Bernardo com 29 pontos foi o classificado então para a próxima fase enfim quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o desempenho do Ricardo e também do Fábio Bentes que vai terminar a sua gestão daqui até o final do ano e se ele deveria ser reeleito ou não e enfim quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários em breve também posso trazer um vídeo aqui no canal sobre a SAF né mais um ano terminando na Série C será que realmente não é hora de se pensar? eu já trouxe um vídeo recente no canal quando terminar eu deixo na tela final para você conferir bom quero falar agora então sobre saídas eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira dia 28 de agosto deve ser que está saindo depois ali para vocês numa terça no máximo numa quarta se você quer ter acesso antecipado vire membro está o link aqui embaixo na descrição você tem acesso todos aos vídeos antecipados a partir de 3 reais por mês você pode cancelar a qualquer hora então assim já teve essa notícia que eu deixei aqui do portal O Liberal falando sobre o Remo dispensando o Claudinei e o Ícaro após eliminação na Série C isso antes da última rodada né o Claudinei então 34 anos de idade deixei aqui para vocês nessa temporada 15 jogos 2 gols marcados veio depois de fazer um bom campeonato paulista pela Inter de Nimeira onde disputou 13 partidas com muitos altos e baixos né o Claudinei que entende no caso da Série B que era o objetivo do Remo mas não acabou assumindo essa função como titular absoluto e tudo mais e até por conta de não ter mais campeonato para disputar teve essa sua rescisão deve assinar com a equipe da Série B porque na Série B jogadores vindos da Série C podem assinar ali ó até no caso o início desse mês de setembro então pode ser que vários desses atletas vão para a Série B o jogador jogou no CRB de 2018 a 2022 foram mais de 200 jogos pela equipe também passou pelo Atlético Mineiro América Mineiro Havaí Ferroviária e Vila Nova quero saber o que você acha do Claudinei se ele deveria ter saído ou não outra que também é o Ícaro um zagueiro bem experiente de 30 anos de idade vou deixar aqui para vocês ele que no caso jogou 24 jogos nesse ano 4 gols marcados pela equipe e tem especulações que pode defender o Sampaio Corrêa até agora não foi anunciado pelo menos pelo que eu vi aqui pelo site ou gol ele que também se tivesse um campeonato a disputar ou o acesso para a Série B do próximo ano certamente poderia ter continuado até por conta do bom desempenho dele no caso nesse ano veio do ABC onde o ano passado já tinha jogado muita bola 42 jogos e 2 gols anteriormente também jogou no Brasil de Pelotas Aparecidense Portuguesa Mirasol Tombense Maringá Santander e no Curitiba onde o zagueiro é revelado muito bom jogador quem sabe ele não possa ir para uma outra equipe nessa reta final da Série B da Série B e ano que vem ele não possa voltar para o Remo a partir então do Campeonato Estadual Copa Verde Copa do Brasil e Campeonato da Série C quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários Bom outros dois aqui é a respeito do Moriki ele que chega para ser a principal estrela do time e se você for analisar foi o maior artilheiro com 12 gols marcados mas longe de ter aquela constância que teve no início do ano onde nos últimos jogos caiu muito o seu desempenho se eu não estiver enganado foram apenas 2 gols nos últimos 10 jogos somou então 32 partidas 12 gols marcados o Moriki que já é bem experiente 37 anos pelo que eu vi aqui não está sendo especulado em nenhuma equipe na Série B até então enfim ele que veio do Havaí onde na temporada passada jogou 37 jogos e 8 gols desempenho razoável até porque jogou a Série A daquele ano nesse ano a grande preocupação foi essa que ele caiu demais o rendimento onde começa a temporada como titular absoluto e cai bastante o seu rendimento até mesmo tendo alguns problemas e nem jogou como titular no último jogo então contra o Autos então já tinha esse problema do Camisa 9 na teoria o Moriki que veste a 92 no caso para ter esse desempenho constante no decorrer da temporada que infelizmente acabou não acontecendo porque certamente ele poderia ter terminado o ano se continuasse com aquele pique com 24 30 gols marcados enfim quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo tem também o goleiro Vinícius muito conhecido e identificado com a torcida do Remo goleiro então que já está aí com seus incríveis 38 anos de idade e segue jogando em alto nível até quero saber o que você acha do goleiro se ele tem que continuar ou não nesse ano 38 partidas até aqui 30 jogos no ano passado 49 em 2021 mais 49 em 2019 e 2020 jogador que chegou então lá em 2017 ainda e vem trilhando então uma boa passagem nesses últimos anos com acessos com quedas e manutenções já está chegando aqui se eu não tiver louco da cabeça nas contas a quase 300 jogos com a camisa do Remo ele pode atingir esse número na próxima temporada então quero saber o que você tem a dizer também sobre o Vinícius se seria uma boa essa renovação então de contrato com o jogador e permanência para o próximo ano para a disputa então da Série C e de todos os campeonatos que o Remo vai ter adiante bom obviamente tem mais jogadores do que esses que eu comentei aqui com vocês que podem acabar deixando o clube até deixei aqui o meio campistas e atacantes destaques que alguns podem sair por exemplo atacantes tem o Jean Silva que fez uma campanha ok até aqui o próprio Elton que marcou o gol nesse último jogo pode ser que deixe o clube tem outros nomes também no meio de campo como por exemplo Gustavo Bochecha que já chega nessa reta final o Richard Franco que fez uma campanha até que constante o Claudinei eu já comentei aqui com vocês o Marcelo chegou recentemente também pode deixar o time na zaga ali no setor defensivo tem o Leonan que teve essa sua volta com uma passagem um pouco mais discreta mas foi uma peça importante tem também o zagueiro Diego Ivo enfim quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários de todos os atletas mais importantes no elenco tem também o Anderson Shoa no meio de campo quem que você manteria ou liberaria então os jogadores para a disputa da Série B é que é como eu falei podem sim sair e voltar para o próximo ano até mesmo assinando um contrato de renovação até o final de 2024 e um empréstimo para uma equipe no decorrer de 2023 mas também indo em definitivo e nunca mais voltar podemos dizer assim quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça aqui de deixar seu like se inscrever em nosso canal ajudar a gente a enxergar essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos que eu conto com a ajuda de vocês outras sugestões estão aparecendo aqui na tela falo sobre a SAF do Remo aqui ó será que poderia sair do papel quanto que vale valor de mercado dívidas e outras playlists aqui com notícias do mercado da bola da equipe do Remo para você ir lá dar uma olhada e o link da DG para você garantir suas camisas aí personalizadas 10% de desconto valeu galera e aí Ficoco e aí Obrigado.